As pessoas acordam e dormem pensando em uma fórmula pra ficar rico. O que você tem pra dizer sobre isso? Eu tenho a fórmula. Você não tem dinheiro. Nasceu o fudinho. Teus pais não tiveram faculdade. Tá faltando grana? Só tem um jeito, cara. A fórmula é você seguir. As pessoas, elas procuram a fórmula pra ficar rico. Todo mundo procura. Tem pessoa que dorme pensando nisso e acorda pensando nisso. O que você tem pra dizer sobre isso? Eu tenho a fórmula. Eu tenho a fórmula. Acorda. Trabalha pra caralho. Estuda pra caralho. Se informa. Faz isso por 15 anos. Acabou. Essa é a fórmula do sucesso. A fórmula é você seguir quem teve o sucesso. Que é a minha briga com vários influenciadores, expertos e tal. Você tem que seguir o que as pessoas que tiveram sucesso, elas fizeram. Me fala aí, 5 bilionários ou multimilionários que saíram do nada. Não adianta você pegar o cara que é filho de alguém, sem tirar o mérito. Porque às vezes, ser filho de alguém e manter um império bilionário, também é um negócio bacana. Muito. Pode tirar o mérito da pessoa. É muito difícil. Ah, mas o fulano é filho de não sei o que. Sim, mas quantos filhos de não sei o que estão em clínica de droga fazendo tratamento? Muito. Porque o cara surtou de ter a pressão. Então, você não tem dinheiro. Nasceu o fulano. No Brasil. Teus pais não tiveram faculdade. Tá faltando grana? Só tem um jeito, cara. Trabalhar. Não tem outro jeito, cara. Você tem que trabalhar. Trabalhar, cara. Tem que tentar se juntar com as pessoas que você acredita. Em negócios que você acredita. Em negócios que vão crescer daqui pra frente. Acha que tomar banho gelado às 5 da manhã ajuda? Cara, tomar banho gelado às 5 da manhã, você tem que entender o seguinte. Isto é pra você. Entrar numa banheira de gelo, isso é pra você. Tem que entender isso, cara. Porque eu tive uma discussão muito grande com a comunidade do banho de gelo, que eu acho legal demais. Tomar banho de gelo, entrar na banheira, é super legal. Só que a pessoa tem que entender. Isto é pra você. O seu médico te liberou a entrar na banheira de gelo? Você pode entrar na banheira de gelo? Pra que você vai entrar na banheira de gelo? Ah, porque eu sigo três influenciadores que entram na banheira de gelo todo dia, 9 da manhã. Você nem sabe, cara, se esse cara, ele não passou a manhã inteira. Aquele é o evento dele de trabalho, entendeu? Tipo, eu acordei, eu me preparei, eu fui comprar 5 quilos de gelo, aí o seu Zé não tinha 1 quilo de gelo, aí eu tive que pegar meu carro em outro lugar. Quantos bilionários ficaram bilionários porque acordaram às 5 da manhã e entraram na banheira de gelo? Zero. Zero. A não ser que alguém escreva aqui que eles entraram. Ah, mas eu conheço vários bilionários que agora entram. Eu também. Então faz o seguinte, trabalha que nem esses que trabalharam pra chegar com 40, 50 anos, tá bilionário e poder entrar na banheira de gelo. Eu conheço caras legais que entram, que fazem. É um negócio bacana. Só que você tem que entender se é pra você, entendeu? Porque sempre vai ter uma moda do momento. Eu trabalhei um tempo no sul, em Santa Catarina, que eu entrava 6, 6 e 15 no trabalho, tá? Só que era uma cidade do lado da minha. Então eu acordava todo dia 4 e 45. Eu passei anos acordando 4 e 45. Acho que eu acho isso maneiro acordar 4 e 45. Claro que não. Dormia tarde. Tinha que ir pra cidade com o vidro aberto de um Celtinha, que era o carro da empresa, com o vidro aberto, não tinha ar. Com o vento batendo na minha cara pra eu não dormir. Eu acordava 4 e 45, entendeu? Então a pessoa tem que entender o que é pra ela. Nada contra acordar cedo, tomar banho de gelo e tal. Só que o problema é que o seguidor vai ver você fazendo aquilo e ele não entende que você está fazendo aquilo neste momento da vida. Você entendeu? Tipo, eu gosto de vinho. Porra, estudei. Já pensei em ter um negócio com vinho e tal. Durante um tempo, nos últimos anos, eu bebia todo dia à noite uma tacinha de vinho. Faz bem pra quem me segue beber uma tacinha de vinho? Não sei, cara. De repente ele vai fazer mal. Vai atrapalhar o cara no trabalho dele e tal. Eu bebi uma tacinha de vinho enquanto eu estava subindo, crescendo a minha jornada? Óbvio que não. Então, e você vê o que eu estou falando só depois contra mim, né? Porque eu poderia criar um curso dessas coisas aí, também ganhar uma grana. Só que eu estou pensando o bem-estar de quem me segue, cara. Sem hipocrisia, né? Tipo, não quero fazer mal pra pessoa. Deixa eu voltar na... Dá pra ficar rico fazendo day trade? Muito difícil, cara. Muito difícil. Eu acho que fazer day trade e ganhar dinheiro entra na categoria dos jogadores de futebol. Que você vai ter 50 mil jogando e talvez o quê? 100 que ganham dinheiro. Por aí? É. Que aí vai entrar na categoria de tudo, cara. Tem cara que ganha dinheiro. Que ganha dinheiro. Mesa de operação de banco. Tem cara que ganha dinheiro? Tem. Muito. Muito, exatamente. Tesoureiro, usualmente, né? Qual o maior erro financeiro que as pessoas cometem? Não escutar os outros, cara. Porque desse erro, todos os outros erros vão aparecer. Então, eu chego pra pessoa que está me assistindo e fala, olha, eu vou colocar aqui 5% do meu patrimônio em Bitcoin. Por que você vai colocar, xalão? Cara, porque eu acho que pode bater um milhão de dólares. Aí o cara, opa, você vai colocar 5%? Por que você não coloca mais? Olha, porque eu posso estar errado. Mas você não acredita no Bitcoin? Acredito. Mas eu posso estar errado. Mas tu tem 5% ou isso é só pras pessoas não colocarem tudo? Só pras pessoas não colocarem tudo. Então, eu vou colocar aqui. Ah, tem um outro projeto, por exemplo, que eu investi recentemente. Não vou falar o nome, porque já andou. Eu coloquei lá 10 mil reais e tem 45 mil em três meses. Caramba. Nem me falou. É, legal. Então, é legal, mas quando você fala isso, o sujeito pensa, ele botou 5, mas o xalão tem mais dinheiro do que eu. Eu quero chegar lá também. Então, eu vou pegar aqui os 100 mil que eu tenho e vou botar tudo. Aí vem uma quedinha do Bitcoin de 80%, que ocorrem essas pequenas quedas ao longo do tempo. Eu já peguei três quedas grandes do Bitcoin. Tu te arrependeu alguma das vezes de não ter vendido essa puta, cara? Bitcoin não. Cara, caiu de 75 para 10. Por que eu não vendi e recomprei seis vezes mais? Tu não pensou isso? Não. Nos bastidores, eu te falo um projeto que é o quanto eu deixei de ganhar e aprendi muito em cripto. Cripto é assim, cara. E cripto, eu acredito no Bitcoin e no Ethereum, tá? Então, o dinheiro que eu ganho com as outras criptos, quando tem que ficar em cripto, ele vai para o Bitcoin e para o Ethereum. Todas as outras criptos, até agora, para mim, não tem utilização nenhuma, tá? Nenhuma. Eu discuto com a comunidade de cripto, gosto de todo mundo. Estou nisso desde 2017, não comecei hoje. Já analisei mais de 200 projetos no outro canal que eu tinha sobre criptomoedas. Então, criptomaníaco. Tem um canal criptomaníaco. Até meu amigo Guilherme, um abraço. Mas eu sou um criptomaníaco, Bitcoin e Ethereum. Já acredito em outros projetos, hoje eu invisto nos outros para que ele me gere renda para voltar para o Bitcoin, entendeu? Porque cripto é narrativa. Quando você começa a estudar o mercado, e aí eu não só estudei como eu estava vivenciando... Mas você comprou em 2017? Comprei. Comprei Bitcoin em 2017. A gente nunca vendeu. Comprou quanto em 2017? Estava mil dólares? 9.800 reais, exatamente. 1.000 dólares? Mais de um Bitcoin. 9.800 reais. Reais. Está 300 agora. Isso. Aí, dois meses depois, caiu para 4.000 reais. Ó. Na minha primeira compra. Aí eu tive essa primeira sensação que todo mundo tem quando o Bitcoin cai a primeira vez. Tipo, porra, na minha vez, o negócio caiu. Eu fui o último da fila. É, 2017. Aí o que aconteceu? Foi em maio de 2017, 9.800 reais. Aí depois, junho, julho, caiu para 4.000. Aí foi indo. Aí em agosto, setembro, ele começou a dar aquele pinote e chegou a 70 mil reais no final do ano. Mas quando tu botou lá 200 mil reais, e aí tu vê o negócio multiplicar por 30, cara, é 6 milhões. Dinheiro para caralho. E não coça a mão para dizer assim, comprei 20 bitcoins, agora está valendo 6 milhões. Eu vendi um pouquinho em novembro, ali novembro, dezembro, mas foi pouco em relação a... Naquela vez. É, mas foi pouco, assim. Porque eu comprei um carro. Porque usualmente o que as pessoas pessoas fazem, elas vendem o custo. E aí o resto do que é lucro carregam, né? Eu já ouvi bastante... Em muitos ativos eu faço isso, tá? Eu vendo o que eu investi mais um pouquinho. Eu fiz isso na Via Varejo, na Ua, em vários ativos. Acabei de fazer na NVIDIA. Acabei de fazer, cara. Ah, mas você está perdendo alta. Meu amigo, está rolando a festa. Eu já tirei o meu. Estou andando para a porta. Sabe? Se continuar a festa, eu estou escutando a música ainda. NVIDIA é bolha? Se der merda, eu... NVIDIA é bolha? Deixa eu ver se... Vamos dar a pergunta. NVIDIA é bolha ou está uma bolha? NVIDIA está uma bolha. Porque a gente tem que diferenciar o seguinte. Ah, a NVIDIA é igual a bolha das tulipas. Não. Não é. Tem valor ali? Tem. Existe valor? Existe. É uma puta empresa? É. Então o problema é que quando eu digo que tem algo errado na NVIDIA, as pessoas... Ah, você não tem nada de tecnologia, está tudo... Não, não, não. Realmente eu não sou experto em tecnologia. Mas eu começo a entender o seguinte. Um negócio não pode dobrar, triplicar a cada seis meses ou a cada três meses sem um teto. Você entendeu? Tipo, dificilmente eu vou estar aqui daqui a um ano ou dois, num segundo episódio, se vocês me chamarem. E a gente vai estar falando de como a NVIDIA bateu 20 trilhões de dólares de valor de mercado. Dificilmente. Pode ser que aconteça. Posso estar errado? Posso. Posso estar errado. Mas eu já vendi 25% da minha posição hoje do que eu tinha com lucro razoável. Então eu já botei o dinheiro que eu investi no bolso, botei mais um pouco no bolso. E não vou falar os ativos para não recomendar nada para ninguém, mas quem quiser pode me seguir. Economista, sincero. Segue lá que está faltando pouco para chegar a um milhão de inscritos. Faz, porra, segue lá. Vai e faz, pô. Um milhão. Cresce para a boca. Então, eu investi em dois ETFs de renda fixa americanos que vão ganhar quando o juro americano cair. Um deles é alavancado, é pressão.